Oi pessoal, meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor, e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no Youtube. Os norte-americanos dizem que a propaganda é a alma do negócio, e um exemplo notável de propagandista foi o faraó Ramsés II. Ramsés II empreendeu no seu reinado um vasto programa de reestruturação, depois de Akhenaton ter proibido a adoração dos deuses, como vimos num dos programas desta série sobre o Império Novo do Egito. A restauração dos templos não impediu que Ramsés usasse tudo o que ainda estivesse bem conservado, até mesmo colunas das construções dos faraós anteriores, tomando cuidado em substituir o nome deles pelo nome dele, como se ele tivesse sido o construtor. Como foi mencionado também em outro programa dessa mesma série, para que outros não fizessem o mesmo com as obras de Ramsés II, ou seja, para que outros faraós posteriormente não viessem a substituir o nome de Ramsés II pelo nome deles, Ramsés inaugurou o sistema de gravar com os sulcos profundos, os hieróglifos e os relevos que ele construía. Ramsés usurpou tantas imagens de seus predecessores que é difícil estabelecer exatamente a sua iconografia. Aparentemente, sua figura real é a que aparece numa estátua de alabastro que vemos na foto. O energético semblante de Ramsés II é suavizado para acompanhar o estilo dominante da época do Império Novo, herdado do período de Akhenaton. E Ramsés II aparece com longa veste e calçando sandálias, ao invés do saiote tradicional. A razão disso, como vimos em outro vídeo dessa série, é que Akhenaton havia insistido na representação realística do faraó. Em Luxor, Karnak e Abu Simbel estão os grandes monumentos de Ramsés II. Em Abu Simbel vemos o grande salão no qual o faraó realizou obras, entre elas entre a área do pilão de Farmás e de Ameotep II. Nessa outra foto, vemos os extraordinários colossos desse vigoroso faraó construtor. Vemos nele a pequena figura do deus Arácte que aparece no centro, acima, ladeando as estátuas imensas, de cerca de 20 metros, que depois foram transferidas devido a uma represa que imundou a área. Outro exemplo impressionante do período de Ramsés II e sua administração é o mural da Batalha de Kadesh ou Kadesh, que influenciou obras posteriores, como a da Batalha dos Povos do Mar, analisada em outro vídeo dessa série. Os baixos relevos dos templos egípcios foram amplamente utilizados pelos reis da 19ª dinastia para comemorar suas façanhas militares. Ramsés II segue o exemplo de seu pai Sete I, que teve sua vitória sobre os hititas representada nas muralhas de Karnak. Entre as diferentes campanhas de Ramsés retratadas nas muralhas, a de Kadesh é a mais bem atestada. Os baixos relevos são tradicionalmente divididos em várias partes que representam momentos importantes da batalha. O relato hitita sobre a mesma batalha, na qual o Egito combateu contra os hititas, difere muito dos relatos egípcios. Porque o rei hititas, Muatau II, também conquistou uma vitória em Kadesh. Ou seja, em resumo, geralmente se aceita a conclusão de que a batalha de Kadesh provavelmente deu empate. Nem os egípcios, nem os egípcios, nem os hititas acabaram vencendo. Mas, para vocês terem uma ideia do nível de propaganda enaltecida pelas obras de arte, nas descrições de batalhas dos faraóis em geral, e na descrição de Ramsés II em particular, trechos do poema sobre a batalha de Kadesh, que enaltecem Ramsés II, dizem assim, Sua majestade velozmente galopou. O faraó avançou no meio do exército inimigo dos hititas. Ele estava só, sem mais ninguém. Sua majestade olhou ao redor e ele viu 2.500 carros de guerra que o cercavam, as forças mais velozes do adversário hitita. E cada carro de guerra hitita tinha três homens. Mais adiante, nesse mesmo texto que eu estou transcrevendo, Ramsés II apelou ao seu pai, o deus Amon, dizendo, dentre outras coisas, já que Ramsés II estava cercado, sozinho, cercado por 2.500 carros de guerra. Pelo menos é o que diz a inscrição. Por isso, Ramsés II orou a Amon, dizendo, O que está acontecendo, Amon? Pode um pai ignorar seu filho? O que são esses asiáticos diante de ti, ó Amon? Eles são criaturas desprezíveis, que não conhecem Deus. E Amon me disse, Vá em frente! Eu sou teu pai. Minha mão está contigo. Então, os 2.500 carros de guerra se prostraram diante dos meus cavalos. Nenhum deles pôde lutar mais. Os hititas gritaram, Ele não é um mero homem. Ele é o deus sete, grande em poder. O deus baal, em pessoa. Evidentemente, isso é o que diz o texto de Ramsés II. Os hititas se apavoraram, os 2.500 carros, diante da presença de Ramsés II, e concluíram que ele era o grande deus egípcio Sete, o grande deus cananeu Baal, em pessoa. Ou seja, os hititas adotavam deuses de outras nações. Mas o ponto fundamental aqui, é que a beleza da arte e da cultura egípcia, atestam, em primeiro lugar, para a propaganda do faraó, e das classes dominantes do Egito. Espero que tenham gostado. O link para os livros de arte que eu publiquei, está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês, e até a próxima. Obrigado. Obrigado.